Música Mais de 21 mil escolas em todo o país já se inscreveram no programa Atleta na Escola. As instituições de ensino que ainda não participam tem até sexta-feira dia 21 para fazer adesão pela internet no site Atleta na Escola. Com a meta de atender 20 mil escolas já superada, a iniciativa agora é alcançar 5 milhões de estudantes entre 12 e 17 anos. O principal objetivo do programa é divulgar a prática esportiva entre os estudantes brasileiros e assim identificar jovens talentos. De Brasília, Cleide Lopes.